Tá postando muito numa reza aqui que não sei se funciona tão bem. Ah, véi, olha isso. Na minha opinião, acho que o maior problema dele aqui é deixar esse Oliver com a Skydance de água, de luz, quer dizer, com a LD speed. Ela vai dar outspeed e ela pode puxar alguém. Ela só na segunda esquerda já puxa, o Oliver já consegue regaçar o cadiz dele, que não vai fazer mais nada. Oliver e a sereia. A sereia que eu tinha apostado e o Oliver também era uma das apostas. Era o Oliver e a Skydance que não podia passar juntos. Eu ainda pegava a Nana porque pra matar depois ia ser difícil. Mas tudo bem. Faz sentido ele tirar esses dois aí, no caso, né? Líder de HP, o outro pegou o líder de... Desculpa, não vi. Resistência, beleza. Tem pegada de ataque da Hygiana também, né? Mas tudo bem. Acho que de ataque seria melhor o dano da Hygiana, ia ser bem mais alto. Fora a marcha e o cadiz também, né? Sei não. Tá postando muito numa reza aqui que não sei se funciona tão bem. Ah, velho. Olha isso. Olha a boca suja, Duracell. Prazer do Valenóis. Deu a terceira. Ah, mano. A resistência de novo funcionando, velho. Pior é que o boneco de água é quem tomou. Ah, mano. Isso aqui tá muito ridículo. O líder de reza é o peixe, gente. A partir de hoje, só o líder de reza, tá? Ah, bateu na Juno mesmo. Foi reduzindo a barra. Vai dar a terceira? Tá todo mundo de Will lá, meu jovem. Tentou o death break em área, tomou uma revenge. Agora já era, irmão. Que esse cadiz vai jogar infinito. Pode meter a terceira se ele quiser estourar a escadência de luz ali. Não foi. Foi pra alto ataque pra cima da Juno. Foi com a marcha pra cima da Juno também. Vai dar a terceira ali pra curar. A Gianna foi. Vai dar a slip. Nesse caso, o cadiz pode só finalizar a Juno. Tranquilo. Ok. Cura feita. Buff de speed pra todo mundo. Ela também ganhou o buff de speed. Mas aqui o cadiz dá a segunda. Garante o kill na Juno. Eita. Deu a primeira. Tomou uma revenge. Vai dar tempo da marcha ainda assim jogar. Morreu. Voltou. Vai tacar ali bomba em alguém. Alto ataque mesmo. Taca a bomba. Que arroninha. Que esbateu com o buff de speed, mas tudo bem. Bota a bomba na Shizuka. Bota a bomba na Nana. Bota a bomba em quem quiser. Puxou a barra dela mesma. Deu a segunda na marcha. Conseguiu puxar a barra. Deu a terceira. Imunidade pro time dela. Debuff em todo mundo lá. Marca. Death break. Mas ninguém vai conseguir bater. Bateu na Skydense pra roubar a barra dela. A Praha agora vai ter a segunda. Acabou a partida. O Big V comeu o midi aqui agora. Agora tu vai fazer o favor de pra bomba. O Big V tá tirando onda com o cara, mano. Vai matar no alto ataque, velho. O cara tá tirando onda, velho. Eu juro pra vocês. Isso aqui tá... Não, não é possível que ele não tá tirando onda. Alto ataque. Vai dar a segunda. Não vai? Vamos ver. Olha lá. Olha lá. Ele vai bater na skill base. Ele vai matar na skill base. Meu Deus do céu. É isso. Ele quer jogar só nesse skill base que se... Não vai tacar. A... Bomba. Chet. Isso aqui é... Isso é desmerecer o adversário. Juro pra você. Tá, que ele também não quer dar a chance da Shizuka dar a bomba. Pá, tudo mais. Nem skill a boneca tem mais. Você podia dar a segunda ali pelo Storm há muito tempo. O cara já... Acho que ele tem que apostar em... Tentar... 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 Tentar esse... O Guio não, né? Tentar... Tentar tancar o... Na verdade, sim. Tem que tentar tancar o Guio e dar... E banir essas caidinhas. O que você... Se você nem se vai passar, isso tem infinito. Agora que o Guio joga duas vezes aqui, hein? Ele vai passar com... Stripe... E o Reset de barra pro Guio, né? A gente já escolheu os nossos. Pintor de Vento, porque é o Death Breaking Hour e o Reset. Tudo bem, não tá errado, não? Aguidou pra não ficar ganhando barra. E agora você não tem o Pintor de Vento pra lidar com aqueles dois bonecos de água, hein? Bom, esse caidense de água vai startar. Ó, esse caidense de luz, desculpa, de água. Não conseguiu o Stripe. Ele conseguiu tirar a Diana. Vai dar o Stripe em área agora. Nossa, só acertou na prova. Meu Deus do céu. Vai dar a segunda de novo. Meu Deus do céu, o bagulho tá doido. O Guio deu a segunda. O dano não foi o suficiente. Não vai adiantar nada. A Prara vai curar full agora. Meu Deus, que mamação. Nossa, segunda skill pra cima do Guio. A Prara vai curar full porque... Ela pode? Ou não? Sim? Terceirinha? Não deu o Slip logo, não. Juno, cara. Vai dar a segunda na Prara pra ela poder ter a segunda de novo? Ou vai dar na Masha pra ela ter a segunda de novo? Poderia tentar dar a segunda skill na Masha. A Masha finalizaria ele agora, né? Ou não? Três stuns da Masha, né? Não, talvez o Flores daria, não. Vai tentar roubar a barra dele. Vai dar o Slip. Eu darei o Slip aí que você pega o buff de Speed de novo. Não, foi na Prara pra ter o skill dela de novo. A Diana já volta. Esse aqui o Big V só comeu ele. Não tem o que fazer, não. Eita, esse proc. Uhum. Aí se ele tivesse dado a segunda skill na Masha, ele já tinha matado. Mas agora a Diana só finaliza. Finalizado. Agora ele tem que muito rápido matar essa Masha. Que é quem vai comer a Juno dele. Pra mim que se ele der essa Masha, é pior. Ele vai tomar mais dano. Foi pra Sky Dancer. Ok. Alto ataque sendo aplicado. Ela vai dar terceiro em alguém. Pra cima da Juno. Vai puxar a barra da Juno. Full HP também. Nossa, o proc ainda. Mas se eu jogar de novo também não ia mudar nada, não. Primeiro skill. Não conseguiu. Glancing. Vai bater na Diana pra poder ganhar a barra. Ou vai bater na Masha pra finalizar logo. Ai. Machucou. Alto ataque na Masha. Foi pra cima da Diana. Não consegue. Vai dar terceira. Slip em área. Botou todos os debuffs. Vai bater na Juno. Na Juno. Isso. Masha na cara da Juno. Uhum. Ai. Duou muito. Vai tomar mais uma ainda. Cara, acho que por equipe parece eu tiraria esse Cadiz aqui. Ele vai controlar essa Juno. E fora essa... Essa... Essa marcha aí. Pintoa. Ok. Como eu disse. E o Cadiz. Os bans que eu falei ainda. Maravilha. Juno e Oliver. Ok. Agora Sky B. Você vai startar na segunda pra cima do Oliver. De novo ela errou. Meu Deus do céu, velho. Pau. Terceirinha. Deu o cooldown. Reduziu a barra. Do mundo da Shizuka. Mudou proteção da alma nele. Procou. Bate na Nana. Na Nana. Você estripava a Nana. Tiraram o Death Break em área dele. Já te ajudava. Agora ele não pode matar o Oliver. Porque ele tá com o buff. Esse buff foi pra garantir que nem no proc ela mate. Entendeu? Porque agora o Abelio joga. Mas é no proc ela mate. O cara previu o proc. Jogou muito. Vai meter na terceira. Problema que a Nana ganha um stack com isso. Não é tão bom pra ele assim. Ele vai dar a terceira. Vai encher a barra dele toda de novo. Ele ainda vai ter o Death Break. Esse que é a merda. Por causa da Nana. Ele poderia ter tentado a destripada. Agora ele dá a terceira ou a segunda nele. No caso agora né. Pensando riu ou não. Deu outro ataque mesmo. Dá o strip não. Não vai dar o outro ataque mesmo. Pensando se dá o outro ataque na marcha ou não. Deu o campo. Deu a terceira skill. O Oliver vai ter a terceira dele. Ele consegue finalizar a Skydancer. Não conseguiu. Não reduziu a barra assim. Não tinha conseguido não. Ok. Ganhou a barra dele de novo então. Vai pra cima dela. Infinito. Sendo que a Nana tá com o Death Break. Poderia tá matando ela. Mas não ligou. Ele também vai batendo full no Oliver. Ele também não liga. Vai dando dano. E agora meu parceiro. Vai pro segundo skill. Vai dar dano na Nana. Vai dar dano na Skydancer. Não liga. A Praha vai ter a terceira. Vai aplicar. Até pra deixar esse... Esse Oliver for HP. Primeiro skill em cima da Shizuka. A Shizuka vai resetar quem? O Abelio? Foi pra cima da Praha. Tudo bem. O Oliver. Tá pensando o que vai fazer. Porque não tem nem a segunda nem a terceira. A Skydancer tá dormindo. Achou melhor deixar ela dormindo. Deu a primeira ali na Nana. Vai tomar a segunda skill. Muito dano sendo aplicado. O Abelio ganhou barra. Se tivesse resetado o Abelio, que nem eu falei, já tinha cura. Né? Primeiro skill em cima da Nana. Acerta o Death Break. Agora você não tem a cura, né? Primeiro skill pra cima da... 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 Do Oliver. O Oliver já finalizado. A marcha. Vai jogar mais uma vez com esse proc infinito. O Abelio agora já vai ter a cura. Tem a passiva também. Vai ser difícil matar esses três bonecos de água. E agora, tá? É, dói o proc. Vai. Ele apostou que os... Meu Deus, que os bonecos já conseguem solar. Vai dar terceira. Isso. Ok. Não deu provoca na Juno. Muito bom. Quer dizer que não vai curar. Primeirinha. Vai voltar agora. Tava pensando se fazia. Porque ela tá... Ela voltasse em stun, né? Mas como ela tá toda resetada, não faz diferença. Resetou ela mesma. Vai dar terceira pra Praha conseguir finalizar. Que a Praha ganhou o buff de speed. Acho que ela joga antes. Não, não quis. Porque ficou com medo da Juno curar. Tá certo também. Ih, vai ter que meter a cura, hein, mano? Vai meter a cura. Você não tem opção, não. Curada. Já mete ali o slip. Não pegou na Juno de novo, mano. Cara, cagão, mano. Vai pra cima da Shizuka. Sem dó nem piedade. Tá curando ali um pouquinho. Deu a segunda. Finalizou. A Skydense de Luz. Agora, pela última vez nessa partida. Porque a Nano não vai conseguir reviver ela. Vai pra cima da Shizuka. Tá dando muito dano, mano. Que isso. Outro proc. Outro proc, não. Outro crítico pra cima da Shizuka. Hit, conseguiu o stun. Vai dar a segunda skill nela mesma pra ela não poder morrer. Não, se você der a terceira, você já ganha. Se você der a terceira... Se você der essa terceira, você já ganhava esse buff. É muito melhor. Conseguiu um monte de buff ali na Nano e na Juno. Isso é complexo, mas vai batendo pra cima da Juno agora. A Juno vai curar tudo, mas tem um def break ali ainda. Vai matar... Ai, matou. Acertou a Shizuka, mano. Ainda conseguiu estourar o Abelio. Que isso. Que RNG é essa, Mendy? Que... Primeiro skill da pá pra cima do negócio. Olha essa... Tá Juno batendo muito da pá. Meu Deus! Chete! Juno e Masha simplesmente sozinhas afundaram três tanques de água do Big V. Ah, galera, já tá tomando raiva de mim que eu fico fazendo piada com o Léo. Mas eu odeio mesmo o boneco que cancela minha passiva de dano pela Speed. Isso é muito sacanagem. Tem o Ragdoll e ele tirou a Dash em líderes de HP e líderes de HP também. Dale. Vamos ver se essa escardinha se acerta algum strip dessa vez. Até agora não acertou nada. Pra cima da Nasha. Errou! Mais uma vez. A segunda skill não foi suficiente. Acertou só dois personagens. O pintor ainda assim dá a terceira. Consegue resetar a prata. Consegue resetar ali. A Nasha dá a segunda. Passa a faca. A Masha vai jogar a Free agora. Mas dá muito debuff aqui. Não é tão bom pra Juno não. Foi pra cima do Guiou. Que se ele dá a terceira agora a Juno ganhou o buff de Speed. Talvez ela joga antes dessa marcha aqui. Complexo. Vamos ver. Deu a terceira. Ah lá. Ganhou o buff de Speed. Não. A Masha jogou antes. Ela consegue finalizar. Não! Ah, mano. Robô! É incrível! É a Masha! Tá pensando, mano? Podia muito esse pintor ter procado. Juro pra ser. Nossa senhora! Vai guivar ela ainda. Vai deixar a Masha pra matar. Se esse Guiou pro cá, eu vou rir muito, mano. Por favor, deixa o Guiou pro cá. Por favor, jogo. Deixa o Guiou pro cá. Deixa o Guiou pro cá. Não sei se o turno também não morreu no DOT. Acho que não adiantou nada. Essa Masha, velho. Essa Masha, mano. Olha essa Masha! Conseguiu acertar o Strip. Vai finalizar a Masha. Beleza. Alto ataque pra descer a Masha também. Ele pode curar agora. Deve, né? Vai dar o buff de Speed. Ainda tem o Glancing. Deu o Sleep na Juno. Então quer dizer que a Juno vai ganhar o Clancy ali. Vai curar um pouquinho o pintor. Vai pra cima do pintor. Esse Proc de novo. Big V, ladrãozinho. Primeiro skill pra cima da Masha. A Masha tá tomando dano. Vai tentar descontar ali no pintor. Ela tá de Glancing. Vamos ver se ele Proca também pra compensar. Se esse pintor Procar aqui, ele ganha o jogo. Não consegue. Né? Só roubas pra um lado. Ai! Reviveu a Nasha. A Nasha vai comer a Juno. Não com o meu pintor. Tudo bem. Primeiro skill pra cima da Masha. Não tem o que fazer. A Praia, na teoria, é só a Juno, né? Vamos ver. Masha deu a primeira skill. Não ativou o debuff. Deu a primeira mata a Masha. Ah, é. A Shizuki e a Praia lidam muito bem com a Juno, velho, né? Olha o Stun aí, ó. Primeiro skill. Não vou precisar terceiro. Dá só a primeira mesmo. Reduz a barra. A primeira pode reviver a Masha. Olha a Nasha ali pra dar a segunda. Acabou. Eita. Não matou. Deu a Curitia. Olha esse Stun. Ai. Eu achei que ia matar a Praia ainda. Acabou. O Big V levou essa. Muitos procas aqui pro Big V. Roubou. Roubou muito. Mas é isso. Vai acontecer. Roubou pro outro time também. A Juno e a Masha roubaram. Doubou. pus a maion . Toe many times, Toe many times. Wow. Koa. Eu научei você.